Chica Oca! 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 Eu tenho 19 anos e sou valerante há 12 anos. Tenho 12 anos e estou há 5 anos no movimento. É praticamente o que ajudou a construir o meu caráter. A base é o jovem falar para o jovem. Quando a gente entra para o Bandeirante, a gente aprende a ter mais responsabilidade. Não era mais ser aquela pessoa que só queria ir para brincar, mas não ir para conhecer, para aprender. Prometo sobre a minha palavra de honra que farei o melhor possível para ser leal a Deus e a minha pátria. Ajudar ao próximo em todas as ocasiões e obedecer ao Código Bandeirante. Um modo diferente de ajudar as pessoas, servir ao próximo, esse tipo de coisa, sabe? Ajudar muito mesmo a comunidade. A nossa parte é ajudar a comunidade. Ativismo, responsabilidade e amor. Acho que movimento Bandeirante é sentimento. É alegria. Ser Bandeirante é aprender. Aprender muito, todos os dias. E aprender por meio de amigos. E como você pode utilizar essa convivência em grupo para o seu futuro. Então, crescer e estar ajudando os outros a estar crescendo também como pessoas. Eu acho que é uma coisa muito interessante no movimento Bandeirante. Acho que a gente aprendeu. E se a gente aprender alguma coisa, a gente tem que passar. São várias pessoas juntas e misturadas. E todo mundo com o mesmo objetivo. Eu tenho orgulho de ser Bandeirante. Eu acredito sim no movimento. Não me imagino fora. Não tem como mais. Isso é algo tão importante para vocês termos de scheidência, É uma coisa assim. Obrigado.